Música Redentor Onipotente, Poderoso do Salvador Advogado inciente, É Jesus meu bom Senhor Ó amante da minha alma, Tu és tudo para mim E tudo quanto eu careço, Acho Jesus só em Ti O amigo sempre perto, Para todo pecador O refúgio sempre aberto, É Jesus meu Salvador Ó amante da minha alma, Tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço, Acho Jesus só em Ti Água viva, Pão da vida, Doce sombra do calor Que ao descanso, Nos convida, É Jesus meu Salvador Ó amante da minha alma, Tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço, Acho Jesus só em Ti O Cordeiro Imaculado, Que seu sangue derramou Meus pecados, Espiando, A minha alma resgatou Ó amante da minha alma, Tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço, Acho Jesus só em Ti Tudo quanto eu careço, Acho Jesus só em Ti Fundamento inabalável, Rocha firme e circular Invalível, 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 Imutável, Quem me poderá tirar Ó amante da minha alma, Tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço, Acho Jesus só em Ti Tudo quanto eu careço, Acho Jesus só em Ti O caminho que seguro, Sempre para o céu conduz Quem a Cristo� seconde, Tenho Cristo Quem me derramado, Eu amante da minha alma, Ó amante da minha alma, Tu és tudo para mim E tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. E tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. E tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. E tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. E tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Aleluia e cantarei, vou glorificar meu bem. A meu Senhor Jesus que me salvou. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capítulo que avante os levará. A milícia dos inimigos, marcha-me com luta. Eu quero estar com Cristo onde a luta se cavar. No lance intervisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhão. Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo avante. Não nos vejo com o que falou, combatei contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros. Amém. 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 De me encontrar, até que eu possa ver a glória Se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama Para vir espejo já, ao lado do Senhor Entra na batalha, onde mais o povo flama Que beleza contra o tentador Eu quero estar com Cristo, onde a luta se calma No lance imprevisto, na frente me encontrar Até que eu possa ver a glória Se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda, torna-se venida Mas são poucos os soldados para batalhar Podem libertar as pobres, almas oprimidas De quem furioso as quer tragar Eu quero estar com Cristo, onde a luta se calma No lance imprevisto, na frente me encontrar Até que eu possa ver a glória Se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar Longe do Senhor andava No caminho de novo, onde Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, que Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a dignamente chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, que Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a dignamente chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu E ali caiu o infarto De tristeza e de dor Oh, que Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a dignamente chama Pois deseja te salvar Tudo é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça, o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, que Jesus me ama Oh, que Jesus me ama Eu não posso te explicar Eu não posso te explicar Mas a dignamente chama Pois deseja te salvar Bendito seja o Cordeiro Bendito seja o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o seu sangue Que por nós Ali ele perdeu Eis nesse sangue lavado Com roupas que tão altos Os pecadores remidos E perante seu Deus já estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve serei Quão espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Oh, quão profundas as chagas E nos provam Quanto ele amou Eis nessas chagas Cureza Para o maior Tocador Pois que mais algo Que a neve O teu sangue O teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve serei Se nós a te confessarmos E seguimos na tua luz Tu não somente perdoas Purificas também com Jesus Sente todo o pecado Que maravilha de amor Pois que mais algo Que a neve O teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve Serei Comprado com sangue de Cristo Alegre a ser assim eu vou Liberto do vício maldito Já sei que de Deus filho sou Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Estou livre da lei severa Pois Cristo bem quis redimir Enchendo minha alma de veras Do gozo que vem do porvir Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Em Cristo Jesus sempre espero E nunca o posso deixar Calar seus favores não quero Vou sempre de Cristo falar Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei que um dia a beleza Do grande reino vou contemplar Agora me dá fortaleza E sempre me quer consolar E sempre me quer consolar Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Com Cristo ao céu sim eu vou Com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei que ele espera a coroa A qual aos seus servos dará A qual aos seus servos dará Jesus a divina pessoa Jesus a divina pessoa No céu onde ele está Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Oh que precioso sangue meu Senhor Oh que precioso sangue sangue de Jesus Que por nós foi derramado sobre a cruz Oh que precioso sangue sangue remitou Sim com este nos reviste e reventou Oh que precioso sangue sangue expiador Que de toda mancha lava o pecador Oh que precioso sangue purificador Que de toda mancha lava o pecador Oh que precioso sangue fala-nos de paz Tudo quanto a lei exige satisfaz Tudo quanto a lei exige satisfaz Que de toda mancha A seu amor Fica a culpa de um Senhor Como o sangue de mamão Junto ao vale É o sangue É o sangue Como os reis de Deus É o sangue É o sangue É o sangue É o sangue De Jesus Junto ao vale Antes tinha muito amor Mas agora tem o amor Pois compreendam o amor Do ao vale Eu vivi na televisão Tanto a filha salvação Pela grande redenção Do ao vale É o sangue É o sangue Como os reis de Deus É o sangue 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 de Jesus Do ao vale É o sangue 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 E não recebes Confiando em vida Eis as promessas Que são bonitas E invalíveis A de não ver Porque te amantes Com a minha alma E te comores Perdendo a calma Com quem faz medo Quem Deus espera Porque vencedor Jesus virá Ele intercede Por ti virá Espera dele Com fé e calma Jesus de todos Deus vai me salvar E te abençoa Nos altos céus Por que te amantes Por que te amantes Perdendo a calma Perdendo a calma Estudada Espera ainda Mais um pouquinho Que o verás Por que te amantes Ó minha alma Por que te amantes Perdendo a calma Perdendo a calma Por que te amantes Quem Deus espera Por que vencedor Jesus virá Meu Jesus Tu és bom Tu és tudo pra mim Foste morto Mas vives sem mim Tu mereces louvor Ó ponteiro de Deus Tu és tudo Sim, tudo pra mim Quero a ti Quero a ti dar louvor Pois és rei sobre reis Tu és tudo Mas nada eu sou Enche meu coração De ternura e paz Porra eterna E glória de Deus O teu nome é amor Pois tu amas a mim E eu quero andar neste amor Triunfante estou Confiando em ti Meu Jesus Grande Consolador Ó ungido De Deus Trazes paz e perdão Salvação E cadens Para os teus Que mensagem Do céu E de transformação Enviada Do trono De Deus Era um pecador Andava sem Jesus Não tinha esperança Nem divina luz Onde sobrevido Cristo me salvou Com seu sangue E o sangue me lavou Que amor me conseguiu Jesus Gosto santo e celeste luz Cristo breve do céu vencerá E consigo então me levará O Consolador O Consolador já vem me morar A palavra santa vem me iluminar Quero ser guiado por trocar a luz Que a Cristo me conduz Que amor me concedeu Jesus Que amor me concedeu Jesus Gosto santo e celeste luz Cristo breve do céu descerá E consigo então me levará Vem Jesus Vem Jesus amado Vem sem demorar Eu estou ansioso Pra no céu entrar Vem se mais tardança Faz raiar a luz Ora vem Senhor Jesus Que amor me concedeu Jesus Gosto santo e celeste luz Cristo breve do céu descerá E consigo então me levará Que é o Espírito Santo Toda a salvação Venha Cristo hoje receber perdão Cristo hoje aceita Pobre pecador Nos seus braços de amor Que amor me concedeu Jesus Gosto santo e celeste luz Cristo breve do céu descerá E consigo então me levará Salve o nome de Jesus Salve o nome de Jesus Deus nos mostra A Filho do eterno Deus com glória Glória, 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 glória Com glória todo o Pai Ó escolhida geração Tudo o eterno Pai Tudo o eterno Pai A grande alvação Glória, glória, glória Oh glória todo o Pai Ó perdoados cujo amor Vem que o fã te faz Vem que o fã te faz A Deus dará conquista Oh glória, 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 glória Oh glória todo o Pai Oh raças vivos e nações Ao rei dos reis honrar Ao rei dos reis honrar Aqui que o fã te faz Vossos milhares Oh glória, 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 glória Oh glória todo o Pai Cantam os santos com fervor Aqui por mim foi molado Na cruz sofrendo o meu pecado Glória, 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 glória Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Deus é o justificador De quem tem no seu bem-feado Sim, no seu filho Muito amado Glória a Jesus 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 Do seu Pai recebeu louvor E com poder foi exaltado Por isso é glorificado Glória a Jesus 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 Eu quero sempre ter Lembrança E nEle ter mais confiança Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Por nós na cruz sofreu a dor, com sangue fomos nós cobrados, e com pecado resgatados. Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus o Salvador. Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus. Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus. Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus. Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus. Amém. Espeta, faz-te pronto, alerta, queira todo, responde, espia, que, Senhor? Olha que a Seara vem madura e está, que correnta gloriosa não será? Jovem, esperta, faz-te pronto, alerta, foi, os dias são que restam para o Segador. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nem um salvador, ouve a mensagem de Teu com Jesus, e tem mais coragem, leva a Tua cruz. Deus vai te guiar com Sua forte mão, podes descansar na tripulação, seja Tua vida livre de pesar, em tristeza e vida, Deus vai te guiar. Toda carga forte Ele quer levar, alma dolorida ou no Seu falar, sendo a espinhosa Ele chamou, morte afrontosa, por que suportou? Deus vai te guiar com Sua forte mão, pode descansar na tripulação, seja Tua vida livre de pesar, em tristeza e vida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará, sempre confiando, Te libertará, a cruzada segue do Teu Salvador, e nem Deus consegue, seja como for. Deus vai te guiar com Sua forte mão, pode descansar na tripulação, seja Tua vida livre de pesar, em tristeza e vida, Deus vai te guiar. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres Tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre com algum lutador? Guarda o contato com Teu Salvador, guarda o contato com Teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, e voe em contato com Teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar, dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Teu no contato, bebes tu guardar, guarda o contato com Teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, e voe em contato com Teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão ao crer? Sua glória em Ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em Te ver, guarda o contato com o Supremo Ser, guarda o contato com Teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com Teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em Teu ser, o amor de Cristo divina o prazer. Queres nesse mundo todo o mal vencer, guarda o contato que terás poder. guarda o contato com Teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com Teu Salvador. Pela senda alegre tu caminharás, pende em contato com Teu Salvador. Pela senda alegre tu caminharás, Pela Senda alegre tu caminharás, pende em contato com Teu Salvador. Pensa como será glorioso Ter-se a triunfal multidão Que cantando a guarda chegada Dois que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Pelo rio da vida e luz Cujas margens julgadas de rios São a glória de nosso Jesus Haverá lá a perpétua aurora Pois Deus mesmo a lume e ará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que até encherá de meu lar E das arpas a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Tua herança, tua eterna sorte É Jesus o fiel, o verás Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que acodem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo Não podem confuscar essa glória da lei Não almejas viver, ó amigo Dessa forma os agelos da lei Desprezando toda dor Eu vou acampar De um calvário ao pecador Sempre apontar Flechas transpassaram-me Mas Jesus virá-lo Fez-me vencedor A face adorada De Jesus virá-lo De Jesus virá-lo Com a greia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos cantar E nos cantar A Jesus virá-lo Vem me salvar A Jesus virá-lo Vem me salvar Toda noite escura Sem nos servir Jesus Mas clamando O bom poder Brilhará a luz Pode os laços de Santão Todos me sentar Mas Jesus Pela cruz Faz-me triunfar A face adorada De Jesus virá-lo Com a greia amada No céu estarei Na mansão dourada Na mansão dourada Que nos vão cantar A Jesus virá-lo Que me negra e saudável Quando estou a contemplar A montanha-lhe Onde a lut Kris Vou ver lá, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo vela-te. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei. Na mansão dourada que nos vou cantar. Ah, Jesus, minha luz, vem me salvar. Sempre as ondas estão sem luz, mas a perezer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco virá bem, pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei. Com a greia amada no céu estarei. Na mansão dourada que nos vou cantar. Ah, Jesus, minha luz, vem me salvar. A face adorada de Jesus, minha luz, vem me salvar. Fogo divino clamamos por ti Vem lá do alto, vem desce aqui Oh vem desperta-nos com teu fulgor Vem inflamar-nos com o teu calor Desce do alto, bendito fogo Desce por descer o chão Desce do alto, bendito fogo Vem chamar o ventre nostal Desce Espírito Consolador Desce e enche-nos de santo amor Desce ao mundo, nos mostra Jesus Dá-nos poder, vida, graça e luz Desce do alto, bendito fogo Desce por descer o chão Desce do alto, bendito fogo Vem chamar o ventre nostal Arte em minha alma, oh chama de amor Arte em meu peito e dá-me valor Consome todos os restos do mal Desce já o fogo pentecostal Desce do alto, bendito fogo Desce do alto, bendito fogo Vem chamar o ventre nostal Se ao inimigo temes combater Se estás em trevas e não tens poder Que a formosa luz Que a formosa luz de Deus procure em ti Se a tua fé trata no Senhor E não mostras futuro em mim Que a formosa luz de Deus procure em ti E serás feliz assim Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus procure em ti E serás feliz assim Se na luz estamos de divina luz Se nos limpa sempre o sangue de Jesus Demos claridade em nosso coração E vivemos nós na luz Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus procure em ti E serás feliz assim Sente Deus Espírito Consolador Traz a luz do céu divino resplendor Penetrando ele no teu coração E verás então de amor Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus procure em ti E serás feliz assim Se alegre em ti Se alegre fores a manção sem par Ou enfrenta as trevas que vão se afastar Que a formosa luz de Deus procure em ti E serás feliz assim Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz E a formosa luz de Deus procure em ti E serás feliz assim Se alegre fores a manção sem par Se alegre fores a manção sem par Pela fé que uma vez foi me dada Pra seguir o nome de Deus Pela graça de Deus enviada Andarei com amor para os céus E a vontade de mim E a vontade valor em valor Pela graça de Deus E a vontade valor em valor E seguir as ilhas de Deus que eu sei Todas as noces do meu tentador Quero dar de valor em valor E este dia Jesus meu Senhor É que o dia em cima do céu A coroa que me dará Deus Em Jesus eu farei minha cruz O combate da fé e do amor Ele tem vigor e destreza Pra lutar e prazer vencer É verdade, valor e valor E este dia Jesus meu Senhor É que o dia em cima do céu A coroa que me dará Deus Eu tirei ao fim da esta lista Combate e o combate de amor E coroa dele na justiça E no céu me dará o Senhor É verdade, valor e valor E este dia Jesus meu Senhor É que o dia em cima do céu A coroa que me dará Deus O dia em cima do céu O dia em cima do céu A coroa que me dará Deus Dela um dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contempla essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz Devo eu a vou proclamar Levarei também minha cruz Até por uma coroa trocar Veja a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao calvário migrante baixou Essa cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Devo eu a vou proclamar Levarei também minha cruz Tem por uma coroa trocar Nessa cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus para dar-me perdão Eu me alegro na cruz Dela vem graça e luz Para minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Levo eu a vou proclamar Levo eu a vou proclamar Levarei também minha cruz É por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Eu quero sempre Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória eu te ter Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Devo eu a vou proclamar Levarei também minha cruz Levarei também minha cruz Devo eu a vou proclamar E com ele uma cruz Eu quero trabalhar pra meu Senhor, levando as palavras do amor. Quero eu treinar e orar, ocupar e sempre estar, e na minha cruz, Senhor. Trabalhar e orar, na terra e na minha cruz, Senhor. Meu desejo é orar, ocupar e sempre estar, e na minha cruz, Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar. Conduzir-nos a Jesus, nosso guia, nossa luz, e na minha cruz, Senhor. Trabalhar e orar, na terra e na minha cruz, Senhor. Meu desejo é orar, ocupar e sempre estar, e na minha cruz, Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás pra mim lugar, e na minha cruz, Senhor. Trabalhar e orar, na terra e na minha cruz, Senhor. Meu desejo é orar, ocupar e sempre estar, e na minha cruz, Senhor. Onde guiar-te, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida, sobre a cruz. E a mim sempre, meu Senhor, e a meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, pois você faz, me faz sentir. Você é a mim, o teu querer, uso-me pra se obedecer. E a mim sempre, meu Senhor, e a meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, e me enxergo do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. E a mim sempre, meu Senhor, e a meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino, me conduz, pelo jardim e pela cruz. A mim sempre, meu Senhor, e a mim sempre, meu Senhor, e a meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Em nossa alma nós tomamos o teu corpo, ó Jesus. Como oferta voluntária, que nos desce lá na cruz. Como o pão do céu desiste, vamos a te receber. Pois, unidos ao teu corpo, nós queremos te perder. Em figura o teu sangue, nós pedimos ao Senhor. Pois, unidos ao teu corpo, nós queremos te perder. Pois, unidos ao teu corpo, nós queremos te perder. Vem, concede a tua igreja, completando o teu amor. Senhor, para que nos dois em pleno, contemplamos te receber. Senhor, como o pão do céu desiste, vamos a te receber. Pois, unidos ao teu corpo, nós queremos te perder. Ó Senhor, por Teu Espírito, venha as veja decidir Pra Teu corpo e Teu sangue, nós podemos discernir Como o pão do céu desiste, vamos a Te receber Pois unidos ao Teu corpo, nós queremos te viver O bom pastor buscou-me, já longe do redir E com ternura surpre, caído que se viu As chagas com amor pensou, que ao dar os braços libertou Sim, Jesus amou-me, como a dor nos tome Ele mesmo restaurou-me a Deus Por Seu sangue restaurou-me a Deus Cheguiu-me bem distante do Seu lugar no céu E disse em vós, amante, achei que Tu és meu Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor Sim, Jesus amou-me, como a dor nos tome Ele mesmo restaurou-me a Deus Por Seu sangue restaurou-me a Deus Por Ele, Sol querido, que graça singular Pois Ele foi ferido, a fim de me salvar Assim, eu dei aquele som E com o Seu rebanho sou Sim, Jesus amou-me, como a dor nos tome Ele mesmo restaurou-me a Deus Por Seu sangue restaurou-me a Deus Prostigo alegre agora Deus dá poder calmar E graça salvadora Protege-me do mal O bom pastor comigo está Meus passos Ele guiará Sim, Jesus amou-me, como a dor nos tome Ele mesmo restaurou-me a Deus Por Seu sangue restaurou-me a Deus A batalha contra o mal A batalha contra o mal Seu sangue restaurou-me a Deus Olha o algo que é Jesus E a vitória de Deus A batalha contra o mal Seu sangue restaurou-me a Deus Seu sangue restaurou-me a Deus Ele é Jardim, Jesus amou-me a Deus Seu sangue restaurou-me a Deus E a vitória contra o mal Ele sempre com o amor Com o nome do caral Cheio do Consolador Seu sangue restaurou-me a Deus Seu maligno te enfrentar Ser valente Lutará sem quem não vá Ser valente Seja que ou onde for Descordado no Senhor Mostrarás o meu valor Ser valente Ser valente Revejando com Jesus Ser valente Nunca vejo em toda a luz Vive sempre com o amor O humildade do caral Cheio do Consolador Ser valente Com o turismo, com o poder Ser valente Tanto sem o mal temer Ser valente Aos caídos em renda Manifesta a Deus do amor E serás o bem-seador Ser valente Ser valente Revejando com Jesus Ser valente Ser valente Nunca vejo em toda a luz Vive sempre com o amor Com o nome do caral Cheio do Consolador Ser valente O evangelho a proclamar Ser valente No Brasil No Brasil E terra O mar Ser valente Tua vida E o vencer Sempre com Jesus Beber E a ti Também vencer Ser valente Ser valente Revejando com Jesus Ser valente Nunca vejo em toda a luz Vive sempre com o amor Com o nome do caral Cheio do Consolador Ser valente Eu confio firmemente Que no céu vou descansar Com Jesus alegremente Aleluia Que prazer celeste Sente a minha alma Intensar Na glória Que no céu Eu vou gozar Que eterna glória Vou no céu gozar Com Jesus Que do pecado Me salvou Santa paz E alegria Lá no céu Vou descansar Eterna glória Cristo me contou No céu Vou ver o Cordeiro Que por mim Quis expirar Bendurado No madeiro Aleluia Que me fez também Eu creio Que nunca vai puxar Na glória Que no céu Eu vou gozar Que eterna glória Vou no céu Vou dar Com Jesus Que do pecado Me salvou Santa paz E alegria Lá no céu Vou descansar Eterna glória Eterna glória Cristo me contou Quando for ao céu Quando for ao céu Chegado E a glória Alcançar Por ter Cristo Ao meu lado Aleluia E a glória E a glória E a glória Cristo me contou E a glória 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 Amor, que por amor peceste Amor, que por amor morreste Ah, quanta dor não padeceste Meu coração pra conquistar E meu amor ganhar Amor, que por amor seguias A mim que sem amor tu vias Oh, quanto amor por mim sentias Meu Salvador, meu bom Jesus Sofrendo sobre a cruz Amor, que tudo me perdoas Amor, que até mesmo abençoas Um réu de quem te abençoas Por ti, vencido, ó Salvador Eis-me aos teus pés, Senhor Amor, que nunca, nunca mudas Que nos teus braços me seguras Cercando-me de mil venturas Aceita agora, Salvador O meu humilde amor Não tem mais contigo Eu sempre estarei Ó, ordem da promessa Ó, ordem da promessa Do bondoso Rei Comigo está Comigo está Comigo está Sim, Jesus me promete Sempre contigo está Comigo está Os rios mais altos E os rios mais altos E os rios mais altos Não tem mais altos Quando detestavam Sim, Jesus me promete, sempre comigo está, comigo está, comigo está, sim, Jesus me promete, sempre comigo está. E se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está, comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Amém. 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 Jovemilares, o seu poder mostrar, todos juntos, todo o vento, grande salvador e redentor, todos juntos, todo o vento, rege o dominador, ventos, chuvas, raios polvoadas, revelai o forte criador, nós dizemos, ó serras elevadas, tão grande é meu Senhor, todos juntos, todo o vento, grande salvador e redentor, todos juntos, todo o vento, rege o dominador, altos cedros, grama bebejante, esta sinfonia aumentai, aves, treves, todo o ser gigante, gratos a Deus louvai, todos juntos, todo o vento, grande salvador e redentor, todos juntos, todo o vento, rege o dominador, homens, jovens, velhos e femininos, adorai ao vosso redentor, nesses sábios, todos juntos, todo o vento, grande salvador e redentor, todos juntos, todo o vento, rege o dominador, mais perto do vento, meu Deus, de ti, Vinda que seja a dor, que me muda a ti, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, meu Deus, de ti, e andando triste aqui, na solidão, mas, com o vento, 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 com o vento Amém. Eu sempre digo, mas perto de Deus vai, mas perto de Deus vai, eu perdi. E quando a morte em Vim, Ele quer chamar, os céus conspera a Vim e decorar. E quando a morte em Vim, Ele quer chamar, os céus conspera a Vim e decorar. 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 Legenda por Sônia Ruberti Tem receio, sente no seu coração e dá por se mostrar Não receberá o eterno galadão que Cristo tem pra dar Com valor, sem temor, quando estou prontos a sofrer Venha perder o seu perdão, feliz sempre até morrer Pois sejamos todos ágios e leais, e a seu real perdão Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinaram Com valor, sem temor, quando estou prontos a sofrer Venha perder o seu perdão, feliz sempre até morrer Deus tem prometido a salvação dar A quem em seu filho Jesus confiar Aleluia, já creio em Cristo Jesus E salvo já estou pelo sangue da cruz Aleluia, já creio em Cristo Jesus E salvo já estou pelo sangue da cruz E salvo já estou pelo sangue da cruz E quando na glória eu de meu bom rei Com todos os santos ali cantarei Aleluia, já creio em Cristo Jesus E salvo já estou pelo sangue da cruz Aleluia, já creio em Cristo Jesus E salvo já estou pelo sangue da cruz Aleluia, já creio em Cristo Jesus Soldados somos de Jesus E campeões do reino da cruz E campeões do reino da cruz Dos exércitos de Deus Batalhando-nos pelo céu Cantando vamos combater O pecado e o seu poder A batalha vem e está, a vitória Deus nos dá, breve vamos terminar a batalha de Deus. E pra sempre deixe o salto, com Jesus a mim, todos os que são que vem, ao bom travidão, não te recebeu ao rei, como Galatão. A batalha vem e está, a vitória Deus nos dá, breve vamos terminar a batalha de Deus. A batalha vem e está, a vitória vem e está, a vitória Deus nos dá, breve vamos terminar a batalha de Deus. A batalha vem e está, a vitória Deus nos dá, breve vamos terminar a batalha de Deus. A batalha vem e está, a vitória Deus nos dá, breve vamos terminar a batalha de Deus. A batalha vem e está, a vitória Deus nos dá, breve vamos terminar a batalha de Deus. E pra sempre deixe o salto, com Jesus a mim, todos os que são que vem, ao bom travidão, não te recebeu ao rei, como Galatão. A batalha vem e está, breve vamos terminar a batalha de Deus. A batalha vem e está, breve vamos terminar a batalha de Deus. A batalha vem e está, breve vamos terminar a batalha de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.